Estamos passando por Rujuy, aqui na Argentina, indo em direção a São Pedro de Atacama. Aqui já lá, antes da fronteira, já estamos nas Cordilheiras dos Anjos. Dizem que hoje você está fazendo um relacionamento com uma espécie de energia. E aí, antes da fronteira, já está chegando a São Pedro de Atacama, O que é isso? A estante é bem grande Até a próxima